Frio e chuva no sul do país, temperaturas extremas na região norte. O tempo é a temperatura com Joyce Ribeiro. No sul do país, as pancadas moderadas serão constantes, o que mantém o risco de deslizamentos e alagamentos. Mínima de 8 graus em Curitiba. Na maior parte do sudeste, chuva fraca e temperatura mais baixa. O dia começa com frio de 11 graus em São Paulo. No centro-oeste, também chove fraco. Pancadas mais intensas só em Brasília e frio só no sul de Mato Grosso do Sul. No norte do país, chuva fraca e temperaturas extremas. Os termômetros chegam aos 40 graus em Rio Branco. Com tanto calor na região, surge o perigo das queimadas. Em Manaus, o céu ficou cinza por causa dos focos de incêndio. No nordeste, temperatura baixa em sul da Bahia. Nas outras áreas, calor. A máxima chega aos 39 graus em Teresina. MÃO DÍA PÍD denen é incêndio. MUNA ÁS. MÕM! MÕM! Obrigado.